Olá pessoal, hoje venho trazer aqui, vou mostrar pra vocês aqui as minhas iscas de fundo, ok? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá! Bom galera, o pessoal tem me perguntado bastante aí, né? Quais são as minhas iscas de fundo que eu gosto de usar, principalmente agora? Nós estamos agora no final de maio, né? Já entrando em junho, época bem fria Pra pegar nossos famosos robalos aí, ou outros peixes predadores aí e tal Pra gente ter uma certa produtividade, ok? Então eu vou mostrar algumas iscas aqui, um aparato, mais ou menos o que eu gosto de usar Pra você ter aí sucesso na sua pescaria aí, agora nessa época de frio E depois no outro vídeo eu vou mostrar as minhas iscas tipo plug, que também são funcionais E também dão bastante produtividade, ok? Então eu vou mostrar primeiro as de fundo, né? No outro vídeo a gente grava aí as minhas iscas tipo plug, vamos lá então Bom, basicamente eu gosto muito de usar o camarão artificial É essencial, é essencial na pescaria, não pode faltar Eu tenho esses aqui, ó, na minha ficha Aqui, ó Que é o que eu estou utilizando agora nas pescarias Eu tenho me dado bastante resultado Com tamanhos entre 6 centímetros até os seus 9 centímetros aí 10 em diante aí, agora só por encomenda, né? E o que que eu uso, gosto de usar, como é que eu gosto de selecionar esses tamanhos de iscas aí, né? Primeiramente a gente vai falar da cor, né? Por exemplo, aqui eu estou com um fundo bem preto aqui Pra vocês terem uma ideia Vou tirar isso aqui de lado Pra vocês terem uma ideia de como é que você escolhe a sua cor Por exemplo, no caso das iscas de fundo, essa aqui é de camarão, tá? O camarão aço aí, tá? É mineiro Você está num terreno O fundo é escuro Como esse preto aqui, como vocês estão vendo agora aqui E onde você vai encontrar um terreno meio preto, meio marrom escuro assim No mangue, né? O que que acontece? Se você joga uma isca cor chá Aqui, ó Ela já se sobressai bem, né? Por exemplo Vai se sobressair ainda melhor Uma isca muito mais visível Um verde limão Aqui, ó Tá do lado aqui Pra vocês compararem aí, tá? Não aparece bem mais o verde limão Num terreno mais escuro do que o chá? Então Outro que vai sair muito bem também É o que? Ó lá O laranja Laranja também se sai muito bem Ok? Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando você for pescar um terreno onde É no seu setor de pescaria? Por exemplo Você vai no mangue Aqui Sabe que o fundo é bem mais escuro? Coloca uma isca mais clara Isso se tratando de Camarões artificiais e shed Tá? Mesma coisa acontece com o shed Vou colocar um shed aqui Costões Que o fundo A areia É bem mais clara O ideal é você partir para iscas mais escuras Como por exemplo Vou tirar aqui um pouquinho O preto de lado E vou colocar aqui, ó O verde limão Olha só o estado dele O laranja Aliás, o laranja não Desculpa O O chá Ó como o chá se sobressai muito mais Do que o verde limão Certo? E o laranja Pode ser o vermelho Né? Então, enfim Ele vai sobressair mais Vai dar mais visão Principalmente para os peixes predadores Que caçam Pelo visual, galera Então O ideal Para Ainda mais agora Que os peixes estão muito maiores É o que? Você ter Cores Diversificadas Tá? Para você poder usar Com O Na sua determinada Forma de pescar No seu determinado Momento ali Que você está usando Tá? O seu local de pesca Ok? É Tamanhos Gente De manhã cedo Eu Gosto de usar Iscas Do tamanho Oito Nove Tá? Se estiver batendo E não está encaixando o peixe Eu parto Para o que? Reduzo Do sete Para o seis Centímetros Por que? Às vezes o peixe Acomoda melhor Um Um Camarão menor Tá? Aqui Você pode ver Esse aqui É um tamanho seis Na boca Com mais voracidade Do que com um De nove centímetros Oito centímetros Tá? Então Aconselho você ter os tamanhos Todos os tamanhos E diversas cores Por que? Nessa hora Você pode estar trocando Até o que você acerta E a pescaria Fica mais divertida E produtiva Tá? Isso aí se tratando De camarões Tá? Outra Modalidade O pessoal também gosta De usar É o que eu sempre falo Aqui ó Tem o camarão O shed né Faço algumas montagens Pra aquelas pescarias Que você quer É Jogar na galhada E não quer enroscar Qual que é a montagem Com o anzol offset Pode ser usado também No camarão? Pode Eu tenho montagens Aqui no camarão Aqui ó Vou mostrar aqui Pra vocês um detalhe Tá? Com o anzolzinho offset Tá? E aí eu faço montagens No estilo Carolina Ring Que eu vou mostrar Eu já tenho Montagens no canal Mas eu vou fazer Uma nova edição Pra vocês Carolina Ring Texas Rinda Ring E Florida Ring São bem funcionais Tanto do camarão E pro shed Tá? Bom E se tratando também agora Saindo um pouco Das iscas soft Nós também temos Que terem sempre em mão As iscas tipo Xuxinha A famosa O gig O gig de pena Ou de penacho Como o pessoal gosta De chamar Esses aqui Com pelo sintético Ou você pode usar Até os de penas Que também são Bem produtivos Com o antirrosco Ou Sem o antirrosco Normal O que interessa Na galera Nesse tipo de pescaria Também É O tipo De cor Que você vai utilizar Mesma coisa Se você estiver no mangue Use um gig de pena Que nem aqui O branco Ele se sobressai Muito mais Tá? Do que o Um gig De pena Por exemplo Aqui ó Tem um Esse tem um rabo vermelho Também se sobressai Mas o branco Se sai muito melhor Já no caso É De um Um fundo É Mais claro O vermelho Se sobressai Muito mais Do que o branco Que desaparece Só fica apenas Com um pontinho É Se tiver em um terreno Amarelado Também vai sumir É que eu não tenho aqui O detalhe para vocês Mas é Mais ou menos Basicamente é isso E os gigas também São encontrados Em outras cores Azul Amarelo Vermelho Ou até Imitação Em produtividade De peixe É De cores de peixe O giga também É pessoal É O trabalho dele É tanto de fundo Como o camarão Deixa tocar o fundo E vem trabalhando Ou você pode Simplesmente arremessar E Vir recolhendo Como se fosse Uma isca de meia água Tá? Vindo dando uns toques Nele Também é bem funcional Ok? Partindo-se ainda Para iscas hard Que a gente tem O costume de dizer Que as iscas duras A gente encontra Uma isca Que é muito funcional E coringa E não pode faltar Na sua caixa de pesca Por exemplo Se você Está pescando Com tudo isso aí E ainda assim Está tendo muito pouca Produtividade Essa isca aqui Pode fazer a diferença É A chamada Jampenjig Tá? Eu tenho aqui Esse modelo Sapinho Tá? Essa aqui é uma cor Bem roubaleira mesmo Um rosa Com fundo preto Vou mostrar aqui Um detalhe Na frente aqui A frente dela com o olho Aqui é rosa E atrás é preto Você vai encontrar Cromado Azul Com branco Diversas cores Tá? E também É muito funcional É bom ter bastante Tipos de peso E cores A que eu gosto mais É a que eu não tenho Inclusive até perdi Que é a cromada Vou até atrás Para ter novamente Que a cromada É uma isca Bem coringa Para qualquer tipo De peixe predador Tá? A montagem Desse tipo Aqui Gente É sempre um detalhe Já coloquei Esse outro vídeo Para explicar Pessoal Tem muita dificuldade Vou botar até No detalhe Tá? Aqui Vocês notem Que o olho dele A gente a montagem Sempre dele Com o olho Para baixo Nesse modelo Específico Que é o sapinho Se por acaso Vai que você Queira Identificar De outro modo É assim Você coloca ele De lado Você vai ver Aqui Que essa parte É a parte mais fina E a parte mais pesada É essa daqui Então a parte mais pesada Sempre vai ficar Para baixo Porque é onde Ela vai trabalhar E vai fazer Quando ela cair Ela vai fazer O balé Para poder atrair O peixe Então Nunca se esqueça Dessa dica Que eu lhe dei agora Sobre o Jumping Jig O outro tipo De Jumping Jig Também São esses aqui Os modelos Peixes Tá? São Às vezes tem As cores holográficas E tal Várias cores Como O Jumping Jig Tipo sapinho Esse tipo Peixe Também tem Tem um cromado Chama bastante atenção Tem umas cores Aqui e tal E a montagem dele É como Gente O olho é virado Para cima E novamente A explicação É a mesma Caso você Não queira mais Se confundir Ah é olho para cima Olho para baixo Não É Todo o peso Ele tem que estar Para baixo Então olha aqui Se ele está aqui Você está vendo O olho aqui Se você virar ele Aqui assim Esse lado aqui Está melhor Olha só Percebe-se que a cabeça Dele é mais fina E a parte Do meio Onde seria a barrigada É mais grossa Tá? Então Você tem que colocar O snap Nessa parte aqui Na parte mais fina Para que A parte mais Larga Mais grossa Fique para baixo Para dar o peso Correto Para fazer O seu trabalho Ok Também é Logicamente Como você tem O jumping jig Você deve levar Sempre consigo Anzóis Eu aconselho Tipo chinu Ou então Wide cap Que é o tal De anzol roubaleiro 2 barra 0 Está de bom tamanho E Suporte hook Tá? Eu tenho alguns aqui Deixa eu mostrar aqui Alguns modelos De suporte hook Que eu tenho Para vocês terem uma noção Esse aqui ainda está No saquinho São dois Ainda não tirei Tá? Para usar no sapinho Eu tenho esse modelo Outro modelo aqui Que ele é de pernada dupla Né? Ele é um nozinho amarrado E vem dois Dois anzóis Modelo chinu Né? E o convencional aqui Ele até tem a linha preta Anzol chinu Tá? Como é que você vai colocar? Por exemplo Existem várias montagens Tá? E depois até posso colocar No canal aqui Para vocês darem uma olhada Os tipos de montagem Que você pode fazer Com o jumping jig Tá galera? Então olha só No jumping jig Você vai estar Vai colocar o seu snap Coloca o jumping jig E depois você coloca O suporte hook E ele vai ficar assim De uma pernada Ou duas pernadas Como eu tenho aqui Como eu mostrei Ok? Já no caso do sapinho Do peixinho Do peixinho Tipo peixinho Coloca o seu snap aqui Né? Coloca o jumping jig E depois você coloca O seu Suporte hook Certo? Bom galera Essas são as minhas Iscas de fundo Tá? Que eu gosto de utilizar Principalmente agora No inverno Tá? Para todo tipo de Peixe predador Ok? O pessoal até tinha me perguntado Até um tipo de iscas Para atrair Até eu já frisar também Que vocês podem estar Utilizando O camarão Sim Tá? No Califórnia ring Texas ring Ou Florida ring Mas Com Esse tipo de anzol aqui Tá? O pessoal chama Anzol para minhoca Anzol para black bass E tal Que é o chamado O offset Tá? Anzol offset Você pode tanto usar Como o camarão Né? Como você pode usar O shed Aí você pode arremessar Aí Na galhada Sem ter preocupação De enrosco Já para os camarões Nos casos dos camarões Ou o shed Se vocês quiserem Ou vocês estiverem Utilizando aí Na pescaria de fundo Não se esqueça também De obter os Jigheads Tá? Jighead É essa cabecinha aqui Com o anzol Que vai até a metade Do camarão Tá? Deixa eu pegar um modelo maior Aqui O peso O peso E a medida Do jig Eles devem existir Sempre para todos os tamanhos De camarões E para todo tipo De situação Ou seja Mesmo o camarão menor Ele vai ter um chumbo Se quiser um chumbo Mais pesado Para poder chegar Mais rápido ao fundo Dependendo da correnteza E no caso De um camarão ser maior E você quiser usar Um peso menor Para poder ter Uma ação Mais lenta O mesmo acontece Então também tem que ter Bastante jighead Na sua caixa de pesca Bom galera Eu espero que tenha ajudado Alguém aí Tá? Essas foram as minhas dicas Para as iscas De fundo Tá? Que eu utilizo Agora no inverno Ok? E também Peço a vocês Para que se inscrevam No canal Tá? Não dói nada Clica aqui embaixo No balãozinho vermelhinho Inscreva-se Tá? Ative esse netinho Que assim Toda vez que tiver Um novo vídeo Você já vai estar Ficar sabendo Aí diante do seu celular Ou por seu e-mail Para você estar conferindo Tá? Lembrando que Todas as segundas-feiras A gente tem a live Aí das seis e meia Às sete e meia Qualquer coisa Também entra lá E manda a sua dúvida Valeu galera Compartilhe galera E é isso aí Um grande abraço Tchau, tchau